Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Lília vai trazer uma historinha muito legal e divertida da coleção Mais Pai, que está aqui do nosso Ceará. Vamos lá começar? O nome da nossa historinha de hoje é o Arraia na Floresta Vem Cá. Quem escreveu foi a Gelsa Alencar e quem ilustrou desenhou foi a Dione Moraes. Que animal vocês estão observando na capa, hein? Muito bem! É uma ovelhinha tocando um instrumento. Que instrumento é esse? Uma sanfona. Muito bem! Vamos lá começar a nossa história. Do que será que ela vai falar? E vamos ver para quem a autora dedicou esse livro. Dedico este trabalho ao meu esposo José, aos meus filhos John e Jonathan, à minha mãe e meus sobrinhos e corpo docente e discente da EF Odilon de Souza Brilhante, o qual eu sou professora. O que será que ela vai falar? O mês de junho chegou e na Floresta Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar o Arraia. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado e iria fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar o Cuscuz, Canjica e Mugunza. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o Arrastapé animar, resolveram então chamar o Carneiro Sanfoneiro e a Festa Brilhantar. Toda festa que se preza, deve ter um bom cantor. E os bichos se lembraram do Sabiá Mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se o Macaco Culpido. Mas os bichos lhe disseram, soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o Arraia enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia arraiou. Dona Cabrita chegou, juntamente com o Pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João! Enfim pessoal, o tema da nossa historinha era as festas juninas. Essa é a Geisa Alencar, foi a autora do livro. E a Dione Moraes, a pessoa que criou as ilustrações do livro, tá? Do nosso livrinho, da coleção Mais Pike. Enfim pessoal, espero que vocês tenham adorado a nossa historinha. Tenham gostado bastante, tá? E essa historinha, ela é muito divertida e muito legal pra nossa época atual, não é? A época das festas juninas, tá bom? O que que tem nas festas juninas, pessoal? Tem o que? Fogueira, tem bandeirinhas, roupas de chita, comidas típicas. Nossa, é muito legal, muito mesmo. E a Tia Lília vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham adorado, gostado bastante da historinha. E quem quiser, pode rever essa historinha quantas vezes quiser, tá bom? Um beijão e um abraço da Tia Lília. Tchau, pessoal!